Você tem dor no pescoço, torcicolo ou conhece alguém que tem e que pode se beneficiar com essas informações? Não perca que eu vou te ensinar quais são as causas vasculares de dor no pescoço. E sim, a dor no pescoço pode estar relacionada com as suas veias e com suas artérias. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar sobre a cervicalgia, ou seja, a dor no pescoço de origem vascular. Eu queria lembrar que o pescoço é uma das áreas mais nobres do nosso corpo, porque passam estruturas extremamente importantes. Então passa osso, mas passa nervo, passa esôfago, passa traqueia, passam músculos, passa muita coisa importante. Agora, o que que nessa área passa de circulação? Passam veias, que vão trazer o sangue de volta da cabeça para o coração, e passam as artérias que vão levar o sangue para o nosso cérebro e para as áreas superficiais da face também. Então as artérias principais são as artérias carótidas e as artérias vertebrais. As veias principais são as veias jugulares. Essas informações que eu vou passar aqui são dificílimas de encontrar. Eu tenho certeza que vai ter cirurgião vascular assistindo o meu vídeo. Não se acanhe, pode comentar lá embaixo, manda um abraço. E eu sei também que você que é muito inteligente já está inscrito no nosso canal. Então em primeiro lugar eu queria comentar sobre as causas não vasculares de dor no pescoço. São várias, tem dores na coluna, tem dor na musculatura, pode ser um vício de postura, pode ser um estresse, uma contratura muscular, uma tensão muscular. Mas pode ser uma hérnia de disco, já é um pouquinho mais grave, pode ser algumas doenças autoimunes como fibromialgia e por exemplo até mesmo uma artrite reumatóide. Então existem várias causas de dor no pescoço que precisam ser investigadas. Então vamos começar a falar as causas vasculares. A primeira delas é a dissecção das artérias carótidas e ou vertebrais. Então o que é a dissecção? A dissecção é a delaminação, é quando ocorre uma falha, um rasgo naquela parede interna da artéria e aí o sangue começa a entrar por dentro dessa lâmina e acaba separando as camadas da parede arterial. As dissecções são extremamente graves e importantes e precisam ser investigadas e tratadas, mas felizmente elas são bem raras, elas ocorrem em uma proporção de 3 pessoas a cada 100 mil pessoas por ano. Então não é tão frequente, existem relatos delas acontecendo em eventos como até uma massagem local ou um esforço físico muito grande, então pode ser numa academia ou fazer algum exercício. Mas normalmente essas pessoas têm que ter algum dano do colágeno, algum dano na estrutura da parede do vaso para que isso aconteça. Muitas vezes é uma associação de fatores, então tem esse problema no colágeno, tem um problema na adesão celular ou um aumento num pico pressórico que acaba dissecando, separando essas camadas. Essa toda mecânica de como acontece a dissecção, ela não está completamente elucidada, mas graças a Deus até é por causa da raridade desse evento. Então quem que está sob o risco de uma dissecção de carótida ou vertebral são as pessoas que fumam, são as pessoas que têm hipercolesterolemia, são as pessoas que têm alguma doença do colágeno, uma displasia fibromuscular ou uma outra doença do tecido conjuntivo. A maior parte das vezes a dissecção não é cirúrgica, o tratamento é clínico com a anticoagulação, evitando que isso se propague ou acabe ocluindo o vaso por completo. Mas é extremamente importante fazer o diagnóstico cedo e isso vai ser através da anamnese, ou seja, da conversa com o médico e do exame físico. Uma outra causa vascular, aí é um pouco mais frequente, é a trombose da veia jugular. Então o que é a trombose? É um trombo, um coágulo que acaba ocluindo uma veia. Esse trombo, ele vai acabar ficando preso, fixo naquele local e vai causar um processo inflamatório ao redor. Então o que dói não é o trombo, não é o coágulo em si, mas toda a inflamação que ocorre ao redor. O tratamento, a maioria das vezes, é mais profilático para evitar que esse trombo se desprenda e acaba virando uma embolia pulmonar ou a formação de novos trombos. A maior parte das vezes, a trombose de uma jugular está associado a alguma coisa. Então o mais comum de todos é um catéter. Se tiver um catéter colocado nessa veia, é um órgão, uma coisa estranha ao nosso corpo que vai ficar cutucando a parede do vaso e causando uma coagulação contínua. Então muitas vezes é necessário manter o paciente anticoagulado para que isso não ocorra. Uma outra causa bem mais rara é a carotidínea. A carotidínea é uma doença inflamatória da artéria carótida. É bem rara, tanto que não tem tanta explicação na literatura médica de como isso ocorre, porque que isso ocorre, mas a gente sabe que o tratamento com anti-inflamatórios é o suficiente para melhorar na maior parte dos casos. Essa dor da carotidínea, ela é bem no trajeto da carótida, muitas vezes na bifurcação dessa carótida, da artéria carótida comum e artéria carótida interna e externa. Uma outra coisa que pode causar dor são as má formações artério-venosas. Então o que é isso? É quando as artérias e veias formam um enovelado e o sangue acaba passando por elas sem passar pelos capilares no meio. E isso acaba formando pequenos tumores que podem crescer e acabar comprimindo estruturas ao redor e esse crescimento pode acabar causando a dor. Obviamente isso vai depender da localização, do tamanho. Má formação artério-venosa é difícil falar genericamente, ah, o tratamento é sempre esse, porque como eu disse, vai depender da localização e do tamanho. Às vezes é necessário fazer um tratamento cirúrgico, mas muitas vezes o tratamento conservador é o suficiente para melhorar os sintomas. Outra doença vascular que pode causar dor na região cervical são as arterites. Então existem vários tipos de arterites, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre isso, mas por exemplo, a arterite de Takayasu ou a arterite temporal, elas causam uma inflamação e essa inflamação vai trazer a dor na região. Então o tratamento muitas vezes é conservador, clínico, controlando toda essa resposta do sistema imune, porque é uma doença autoimune e diminuindo esse processo inflamatório. Então é muito importante que eu fale o que de vascular não pode causar dor, porque é muito frequente eu ter comentário aqui nos vídeos ou até mesmo no consultório de pessoas que acham que tem uma oclusão na carótida ou que tem aterosclerose ou que tem uma placa aterosclerótica porque estão sentindo dor no pescoço. A placa aterosclerótica e aterosclerose, ela não dói, não tem como você fazer o diagnóstico disso sentindo dor no pescoço. Mas isso não quer dizer que não vai ter uma placa aterosclerótica, porque pode ter a dor no pescoço por uma outra razão e aí faz um ultrassom e identifica lá uma plaquinha na carótida. O que eu posso falar é que não tem relação nexo causal, não é essa placa que está causando a dor. Algumas pessoas até mesmo falam, ah, eu tenho um entupimento na artéria aqui, por isso que está doendo. Se ocorrer um entupimento na artéria, vai ter um derrame cerebral, vai ter um AVC. É muito mais grave, a dor no pescoço não acontece. Quem realmente tem um entupimento arterial, não chega falando da dor no pescoço. Às vezes não chega nem falando, porque o problema é muito mais grave do que isso. Agora, se teve um entupimento numa veia, que é aquela trombose da jugular que eu comentei, aí sim pode causar a dor, mas normalmente tem uma causa associada que é facilmente identificável. Então, se você está aí em casa com dor no pescoço, achando que é um entupimento na artéria ou na veia, provavelmente não é, deve ter alguma outra causa. Mas não é por causa disso que não vai procurar o médico, é importante fazer essa investigação. Então, as causas vasculares de dor no pescoço, elas são muito complexas e diversas, precisando de um atendimento realmente especializado. E o tratamento tem que ser individualizado caso a caso. E você só vai conseguir isso com especialista cirurgião vascular. Se a causa não for vascular, tem que procurar outro médico especialista. Então, pode ser o neurocirurgião, pode ser o ortopedista, pode ser o fisiatra. Existem várias especialidades que podem ajudar nisso. E se você tiver dúvida do que você tem, não se acanhe, procure um clínico. Ele já vai te direcionar para o caminho correto. A dor no pescoço pode, então, ser de uma causa, de uma origem vascular. Mas a maior parte das vezes, apesar de ser um problema sério, existe tratamento e pode melhorar bastante. Então, se você tem dor no pescoço, consulte o médico, descarte as causas vasculares e faça o tratamento adequado. Fica aí que eu vou colocar um próximo vídeo sobre dor na cabeça, que também pode ser de origem vascular.